Pedra, papel, tesoura Bom dia, Luna É o leite, irmão Pedra, papel, tesoura Crianças, crianças Eu estou falando, vocês estão me ouvindo? Crianças Pedra, papel, tesoura Crianças O que é isso, professora? Talvez um terremoto? Será que é um tsunami? Ou talvez um vulcão? Claro que não, crianças Sou eu Eu que cheguei na sala Tentando falar com vocês E que barulho era esse? É que a gente só estava brincando É, brincando na hora da aula Desculpa, professora É que a gente Se poupou um pouquinho demais Com a brincadeira Só um pouquinho Pode começar a aula Sei, sei Então pega o material de vocês E vamos começar a aula Cadê a minha mochila? Helena, não acredito que você não trouxe material escolar É, tia Eu saí tão aprescada que eu não esqueci Ah, Helena Fica tranquila Eu te presto Eu com certeza não esqueci nadinha Trouxe tudo Tá até bem pesada Eu adoro arrumar meu cabelo Que tal a gente brincar de cabeleleiro na hora do recreio? O que tal agora? Crianças Crianças Parem com isso agora Parem de arrumar cabelo É a hora da aula Ai, o que eu faço com vocês? Vou pegar uma folha Essas crianças estão impossíveis, anjo Querida, eu já não falei pra vocês guardarem tudo isso? Ah, professora Olha que essas pulseiras são tão lindas Pulseiras, eu amo Espera Eu preciso me controlar Afinal, eu sou professora E agora temos um teste Teste Eu não estudei nada Eu também E agora? E agora? E agora que vocês vão guardar esses sábados Pra fazer o teste Tá bom, professora Ó, passa com sua amiga Tá bom Boa sorte, Helena Boa sorte pra você também, Maria Clara Meninas, a primeira pergunta é de matemática Maria Clara, você que vai responder Ai, justo eu com matemática? Maria Clara, eu quero que você responda na sua folha Quanto que é dois mais dois? Se tem um dois e outro dois Só pode ser vinte e dois É vinte e dois, professora Ai, meu Deus, Maria Clara Ah, se eu tenho dois E se eu pegar mais dois Eu fico com quantos? Um, dois, três, quatro É, explicando assim Sabe que matemática nem é tão difícil? É verdade, professora Helena, mais uma fontinha de matemática Mais uma, justo matemática? Ai, meu Deus Mas matemática é tão difícil, professora É verdade Meninas, vocês só acham tão difícil Porque vocês não estão estudando como deveria Será? Maria Clara, você pode me trazer cinco pulseiras, por favor? Ah, é claro, professora Aqui, professora Obrigada Por nada, professora Meninas, prestem atenção Se eu tenho um Uma Duas Três Quatro Cinco Se eu tirar duas Quantas eu fico? Uma Duas Três Muito fácil, professora Helena, eu acho que a gente deveria estudar nada Você tem razão, Maria Clara Ah, que bom que vocês aprenderam que é importante estudar Oh, hora do receio Tchau, meninas Tchau, professora É, Helena, que tal a gente ficar aqui pra estudar? Eu acho uma boa ideia, hein, Maria Clara Oi, crianças, voltem Hora de continuar nossa aula Professora, será que você pode ir continuar esse teste? Por favorzinho Será que eles estão apontando alguma coisa? Hum, já sei Meninas, é prova de matemática Epa! Nunca vi elas tão felizes por uma prova de matemática Então vamos lá Quanto que é cinco mais cinco? Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove Dez Parabéns, meninas Estou vendo que vocês estudaram bastante Sim, professora Nós aprendemos que estudar é muito importante, né, Helena? Sim E galerinha Vocês aprenderão também? Beijo, beijo Tchau, tchau 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 Estudei muito